O Trelaró O Trelaró É bonita e não nos cansa Bom merengue para merengar O Trelaró Vamos dançar E vendo bem para fazer animação Que melhor do que um par bem levezinho E um, dois, três, vamos lá todos contar Para ninguém se enganar e fazer tudo certinho E vendo bem para fazer animação Que melhor do que um par bem levezinho E um, dois, três, vamos lá todos contar Para ninguém se enganar e fazer tudo certinho Esta dança já contagia É bonita e não nos cansa Bom merengue para merengar O Trelaró Vamos dançar Esta dança já contagia É bonita e não nos cansa Bom merengue para merengar O Trelaró Vamos dançar E um, dois, três, vamos lá todos Esta dança já contagia Esta dança já contagia É bonita e não nos cansa Bom merengue para merengar O Trelaró Vamos dançar Esta dança já contagia É bonita e não nos cansa Bom merengue para merengar O Trelaró Vamos dançar O Trelaró E no cansa Bom merengue para merengue para merengue de novo Algu Way E no cansa Bom merengue para merengue O Trelaró É bonita e não nos valt Bom merengue para merengue